Que o GenFest é um grande festival de ideias e iniciativas para inspirar jovens dos cinco continentes a viver por um mundo unido, você já sabe, né? E que o próximo GenFest, que acontecerá em julho de 2024, será realizado aqui no Brasil. Você ficou sabendo? A próxima GenFest será feita no Brasil! Nós queremos despertar o protagonismo da juventude na concretização da fraternidade universal, conectando, promovendo e celebrando ações que ousem cuidar do meio ambiente, das pessoas e dos povos, especialmente os mais vulneráveis. O GenFest vai ser realizado em três fases. Na primeira, os jovens irão fazer uma experiência de voluntariado em várias organizações sociais, esparadas pelo Brasil e América Latina. A segunda fase é o evento central em Aparecida, onde participarão cerca de 6 mil jovens. A terceira será uma verdadeira escola cidadania ativa, com temas sobre ecologia integral, novas economias, erradicação da pobreza, paz e fraternidade. Tá, mas pra que tudo isso aconteça, a gente tem muito trabalho pela frente. Um evento assim tem inúmeras despesas de infraestrutura, fornecedores, locação de espaço, cenografia, figurinos, transmissão ao vivo, marketing e muitas outras coisas. Mas sabia que você já pode contribuir pra que tudo isso seja possível? Faça sua contribuição do valor que puder, e nós vamos trabalhar juntos na construção desse mundo unido. Queremos fazer um fundo de solidariedade pra ajudar jovens de nossas comunidades distantes, que sem uma ajuda, não poderão viver essa experiência. Podemos contar com você? Obrigado. Obrigado.